A gente está aqui no Congresso Nacional das Mulheres no Agronegócio e quem está aqui ao nosso lado é a Ana Doralina, que é gerente do Programa Nacional da Carne Angus. Ana, conta um pouquinho pra gente a importância pra Angus participar de um evento tão ímpar como esse congresso. O congresso é um evento que ele consegue reunir e mostrar toda a força do que é a mulher dentro do agronegócio hoje. E isso dentro da associação é algo muito presente dentro da associação de Angus. Nós temos a nossa primeira presidente mulher, que está há um ano no cargo, Mariana Telecheia. Eu sou a gerente do Programa Carne Angus e tantas mulheres produtoras e técnicas dentro do Programa da Carne que fazem o seu trabalho, mostram ali a capacidade e eu diria até o talento do que é, onde a mulher está, como ela consegue fazer a diferença através desse talento, unindo forças, buscando estar atualizada, buscando criar relações produtivas de comprometimento. Então o congresso nos traz tudo isso, a força da mulher e a demanda que vem por trás de tudo isso, de uma capacitação, de estar preparada para os novos desafios, que só vão cada vez mais ser maiores quando a gente pensa no que significa e na importância do agronegócio brasileiro. Agora explica pra gente, Ana, o que é o Programa Carne Angus? O Programa Carne Angus é uma iniciativa da Associação Brasileira de Angus, é uma parceria entre a Associação Brasileira de Angus e a indústria frigorífica, com o objetivo de oferecer para o consumidor um produto de alta qualidade, de forma organizada, sinalizando pra ele, através do selo da certificação, que aquele produto foi avaliado por um técnico, foi aprovado, cumpre com os requisitos de qualidade e que o consumidor ao adquirir essa carne pode ter ali a certeza e a garantia de ter uma carne de alta qualidade, sabor, maciez, suculência, praticidade, segurança, tudo que o consumidor moderno hoje nos cobra com relação às informações cada vez maiores sobre a cadeia produtiva da carne e a qualidade do produto. Então quer dizer que eu posso ter Angus na mesa a semana inteira de várias formas, várias versões? Pode ter Angus dos mais diversos formatos, mais diversas possibilidades de receitas ou combinações e claro, sempre mantendo a qualidade do que a carne Angus entrega, a questão da maciez, do sabor, a suculência e o quanto essas características abrem o leque para fazer as possibilidades de receita. No momento que tu tem uma carne, que te traz essa garantia, entendeu? Então o quanto isso vem incrementando dentro do mercado de carne premium. Como que a Angus lida com a sustentabilidade? A sustentabilidade é a essência de nós produtores rurais. Se nós não tivermos sustentabilidade, nós não sobrevivemos dentro do negócio. Nosso negócio é a céu aberto, ele sofre todas as intempéries e interlocações, inter-relações que podem existir. Nosso negócio está aberto, a chuva, sol, a seca, a gente sofre com tudo isso. O quanto nós temos que nos planejarmos como produtores para que isso tenha persistência, que prossiga e que a gente possa passar isso para as próximas gerações que vão assumir esse negócio. Eu, por exemplo, sou produtora, eu sou a quinta geração da minha família. Quantos passaram antes de mim até que eu chegasse? A responsabilidade que eu tenho para entregar para os meus filhos o que eu recebi, com mais consciência, com mais educação, com mais entendimento. Dentro da associação isso não é diferente. A gente tem a parte do fomento, do melhoramento genético, selecionando animais que comem menos, convertem mais. Emitem menos dentro de diferentes sistemas produtivos. Então a questão do carrapato, as diversidades e os desafios que esse animal passa no ambiente, suportando mais e tendo menos necessidade de interlocuções, de fármacos, de necessidades. Isso é ser sustentável. A gente busca pesquisas e evoluir dentro dessa seleção desses animais. O programa Carne e Angus também não é diferente. Nós temos um selo que se chama Angus Sustentabilidade, onde as fazendas são auditadas em cima de um protocolo que foi descrito em parceria com uma empresa alemã, a Tuff Highland, reconhecido pelo Ministério da Agricultura, onde as fazendas são auditadas, um checklist em cima desse protocolo, sustentabilidade, bem-estar animal, biossegurança, rastreabilidade, sanidade, tudo isso faz parte desse protocolo. Responsabilidade social, quanto isso é importante. Essas fazendas aprovadas podem posicionar esse selo no produto oriundo dos animais dessa fazenda. Estou comunicando ao consumidor que esse produto veio de uma propriedade que pratica todas essas bases do protocolo Angus Sustentabilidade. A gente tem a certeza de que essa comunicação é essencial para que a gente gere o reconhecimento e, com isso, a demanda cada vez maior por mais informações. E que os produtores, na outra ponta, entendam o quanto é importante eles evoluírem dentro dessas garantias e seguirem contando a mesma história de amor ao campo, amor aos animais, amor ao ambiente onde nós estamos. É hoje mais importante do que dizer que é sustentável, é ter essas práticas, provar o ditar e ter esse checklist de sustentabilidade mesmo, de ações sustentáveis, de responsabilidade social e ambiental. Ana, muito obrigada por participar aqui com a gente da Caras Country e trazer toda essa sua história, representando as mulheres, essa força da mulher, não só no campo, mas na indústria, nas grandes empresas e sucesso aqui na feira. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui, que a gente possa se encontrar em outros eventos e cada vez levar mais informação do que é o agronegócio e a pecuária brasileira.